Com o tema, ame-se, evite o câncer de colo de útero, a campanha foi lançada na manhã dessa quarta-feira. O objetivo é alertar as mulheres sobre a prevenção da doença que pode ser evitada. O governador do Amazonas, Wilson Lima, esteve no lançamento e falou das ações que vão acontecer ao longo do mês. Não só ofertar os serviços que nós vamos ofertar, inclusive vamos aumentar, por exemplo, o número de atendimentos lá no hospital Delfina Ziz para reduzir algumas filas. Toda a nossa rede está mobilizada com essa atenção voltada para a mulher. O câncer de colo do útero é o terceiro tumor maligno mais frequente nas mulheres, segundo o Instituto Nacional do Câncer. O exame preventivo é o principal aliado para detectar a doença de forma precoce. Ele deve ser feito por mulheres de 25 a 64 anos. No Amazonas, são estimados 610 novos casos em 2023. Nós temos um tripé de prevenção para câncer de colo do útero. Vacina contra o HPV, meninas e meninos de 9 a 14 anos são necessárias duas doses. A vacina é extremamente eficaz, segura e é gratuita, está nos postos de saúde. Todas as mulheres fazerem seu exame preventivo a partir do momento que iniciaram sua vida sexual uma vez por ano e aqui é sem estar sentindo nada. Nos próximos anos, a expectativa é que novos projetos de atendimento a mulher sejam implantados em todo o estado. E a gente tem um projeto muito grande que é para a construção de uma maternidade na Zona Norte de Manaus para que a gente possa fazer um complexo incluindo um CAIC, incluindo junto o CAIC e também o pronto-socorro.